Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Deus mandou eu te dizer que vai acontecer Deus mandou eu te falar que tudo vai passar Quando eu te digo, quem cuida de você não dorme Vai passar, vai passar a salvação Em nome de Jesus